E aí pessoal aqui é o Pedro do canal AutoGames e hoje eu vou mostrar o porquê a STG é uma arma tão poderosa. Vou jogar com outra arma, eu tô tentando adorar todas, então vou jogar com a MP11. Vocês vão ver que eu não vou tão bem quanto eu vou com a STG, então vou fazer uma partida de MP11 e uma de STG. Tô jogando baixa confirmada, tem 3 contra 4, um de desvantagem, pode ser vantajoso pra nós se a gente conseguir derrubar 2x1, né? É, eu duvido porque eu vou estar de MP11. Tá, eles já estão todos pro lado de lá. Ah, viu? E eu tô com um time muito ruim. Só pra lembrar. Vou confirmar isso aqui, né? Aqui não. Nós vamos ficar em muita desvantagem. Cadê os caras, mano? O cara atirou aqui, senão que tem alguém aqui. Não. Deixa eu dar uma. Normal. Eles estão se escondendo, o que que estão fazendo? Eu não tô enxergando essa aeronisite dela. Peguei. Pá, granada. Granada, deita, 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 deita. Só no ouvido, depois que eu tô escutado se ele tá se aproximando. Alguém passou aqui. Ah, 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 ah. Eu antes de me pegar, né, rapaz? Seu safado. Sem bala, sem bala. Que leg é esse? Oi, caramba. Tinha um corpo caindo, tinha um corpo de pé, tinha um, sei lá, tá um... Perdemos o controle. Tava confuso o bagulho. Tá. Eu falei que ia mal e agora... Tô indo mais ou menos. É, é, é. Minha mira tá meio que... Possuída pela leveza. Que eu tô jogando pros lados que nem louco. Caralho. Monitor ficou na minha frente. Beleza. Acho que me vingaram. Agora uma granada. Caralho, onde que tem? Que seu safado. Não. Jesus Christ. Esses caras são rápidos, mano. Vou mudar a posição. Deixa eu mudar a minha posição aqui. Pegar ele. Você morreu? Você morreu? Não. Puta vida. Muita gente num lugar só. Estamos no controle Ah é? Perdemos o controle Nossa Eles tão andando em grupinhos, filho da mãe? Vamos na liberança Tá a morrer Pegou Que droga, tá me dando uma dor no pescoço É tensão, é tensão Pegaram Ui O cara me travou aqui, mano Estão me atacando Foge Não, rapaz Ai Ai, aranha Que rapaz, não foge não Não foge não, malandragem Alguém pega Vai pegar? Deixa que eu pego Passa confirmada Ataques de mísseis aliados vindo Mísseis aliados Opa, pegou uma galera ali Ou não Eu vi esse cowboy saindo Só que eu pensei que ele não ia sair Ele voltou Eu fiquei calculando Que esse cara vai fazer a volta E vai dar um quadro de pau Vai vazar Agora vem aqui, mas não dá nada Caraca, o Nenor morreu Serião mesmo Foi tipo Muito tiro Vou dar minha posição Eu não vou ficar esperando ele voltar Querer me matar Capaz de vencer ainda Sim, com certeza Ele conseguiu fazer isso Tranquilamente Esse cara Tá de brincadeira ali Né, mano Paradão Vou confirmar aqui Pra você, querido Pega o pano confirmado Pegando o invante E entra Pera mais gente pra jogar Caraca, parece que entra sempre Pro time deles Sim, o pano está no ar Ninguém pegou o cara aqui, mano Tamo com Calma Caralho Ah, eu pensei que tinha matado ele Filho da mãe Não me pegou, né Nossa, quanta coisa esse cara falou Vante inimigo Perdemos a vantagem Ai, me veio Droga Não deitou Pra me recarregar Ficou só de joelho Desgraçado Segurei Apertado Pra ele deitar É A mira tinha que começar nele Não fora dele Puta que pariu Ah, tava distraído Olhando o mapa Que besteira Que besteira Sai, sai, sai Negar aqui Não consegui a fuga Mais Pelo menos eu tenho isso aqui Dá uma forcita Confirma pra você Confirma pra você Querido Ai, ai, ai Eu não consegui a fuga, mano Não consegui É que eu tentei muito Cara, confirme as kills Pra gente ganhar essa Vamos deixar eles ganharem não Essa arma não é boa Pra longa distância Não vamos querer inventar moda Matou, confirmou Confirmou Ai Que cagadinha Não, não deixa eles virar no final não, mano Não Vai, vai, vai Vai que a gente ganha Dois Um Vitória Para nós Mesmo eu jogando Uma arma que Não me convém Vamos ver Quem fez a final Ó, só atirar fora Quase que Se eu tivesse sido um pouquinho Melhor eu tinha matado O nosso parceiro E Olha lá Foi mal Foi mal pra caralho 18x19 Confirmei 18 Então minhas 18 kills foram confirmadas Só que eu morri 19 vezes Vamos pra próxima Estamos de volta agora com a STG Como eu falei Eu ia fazer uma MP11 E agora uma DSTG O modo de jogo mudou Agora é Link Modo de jogo que eu não gosto E nem compro Ah É E deve ser como eu quero matar Pra mostrar que a STG É O capricho Das kills Já levei dois Já pra começar a história Cara Não fica na minha frente Mano Não Fica Desgraçado Fez o gol em cima de nós Gol Sei lá como que é o nome O Sanga Perdemos o Vant Hã? Grava Tem impressão de ter alguém passado Por alguém que tem passado Pese enquanto eles cumprem a Recupere o Vant A missão eu vou Matar Matar tudo Cadê o inimigo Cadê o inimigo Mano? Não O que que me aconteceu Mano? Não era pra ter agarrado Isso que eu posso Tem que desativar Se eu quero agarrar Cadê? 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 Cadê, mano? Ah, mano Olha essa luz, cara Cara, pra que que tem essa Bosta? Cadê? Estão ganhando Parou aí Nossa, eles pegaram até Soltado Agora é porque essa A aeronave Vamos olhar pra lá pra Tirar daqui, né? Bombardeio Inimigo Acima Parece Filho da O que que ele tava fazendo Aqui Seu bagulho Tá aqui Ah, ele demora um tempão Pra pegar essa merda E lançar Mas vamos perder Porque o modo do jogo É muito estúpido, mano Esse botar Lá Ficar deitadinho Atirando Mas acho que Você é o quê? É Esse modo do jogo Não vai ser bom Pra pegar essa merda Já tinha De usar as merda De frente Aqui Procediu fazer, né? Aqui Aliado tem o Vant Treco complicado, mano Vant Vant perdido Vant perdido Vant inimigo no ar Vant obtido Peguei, ô Vant obtido Peguei, querido E o inimigo vai pegar Vai, vai Temos o Vant Ele ficou deitado Eu jurava que ele tinha morrido Vant inimigo no ar Vant Não é o meu alt Aqui agora Tem que ver o que aconteceu Vant obtido Vant obtido Vant obtido Vant obtido Vamos ver o que eu vou fazer aqui Venha pôr essa merda aqui agora Aliado com o Vant Vant perdido Minha do outro pra acabar Vai, vai Estamos perdendo Esperando perder o meu Intervalo Só fizemos um Um a dez Caraca Os caras acabaram com a gente Entrou com bola e tudo Ah, que merda Esse modo de jogo não é favorável A mim Eu odeio esse modo de jogo O que tem a ver Guerra com bola e Ah Os caras, os criadores Cofo deles Tão perdendo a criatividade Demais Minha, perdi minha torreta Ah, tá Ai meu Meu controle tá bugando Mano Esse controle tá Essa controle foi a pior Que eu já fiz Coro, 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 coro Não, não, não Tava muito perto do gol deles Ah, meu time não ajuda Por isso que a gente vai perder Mas Mas eu mato Perdemos o Vant Sem munição Morreu, cara Que cara cagado Vant perdido E você aí, querido O que esse cara tá fazendo Eu não entendi O que esse idiota tá fazendo ali O inimigo tem o Vant Entendi O que esse papaco tava fazendo ali Olha, eu fiquei distraído Que nem um idiota Morri como um idiota Caralho Essa partida Não tá propícia pra mim Não tá O pior Morri foi Puxo de ter caído Eu não entendi Toca Para mim O que esse cara tá fazendo ali Cale O que esse cara tá fazendo ali O inimigo tem o Vant Cale 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 Aliado, os rumos foram aliados com o Vant. Que isso? Que imortal, meu amigo. Olha aí. Aliado tem o Vant. Eu não. Perdemos o Vant. Caraca, que time porra. Vant de assalto. Vant perdido. Vant obtido. Sai daqui, cara. Vant joga pro inimigo. Recupere o Vant. Caralho. Tinha dois inimigos. Fiquei mal perdido. O time não tá ajudando. Não tá. Só eu. Desculpa aí agora. Foda-se. Agora já tô perdido. Recupere o Vant. Ah, não. Pegaram essa merda aqui. Não é possível! Caralho, eu tô com uma STG, mano. O que que tá acontecendo? Se a STG não dispara... Nossa, eles tão... Pô, cada gol deles vale dois, parece. Há que começa. Menor que eu pôr uma torreta. Não da pra dizer mais nada Porque na partida inteira foi que Tem deathmatch, mas vou fazer mais um vídeo Mostrando mais ou menos isso Só que vai ser Só tem deathmatch Link? Por favor, né? Eu fiquei 23 barra 21 Quase que fiquei negativo Mas é isso, espero que tenham gostado Outro